Os que todos da Dona Benê, dueto de gelatina, ingredientes, 200 ml de água quente, 200 ml de água fria, 200 ml de leite quente, 100 ml de leite frio, 100 ml de leite condensado, uma gelatina de morango, uma gelatina de framboesa. Coloque a gelatina de morango dentro de um colorex, acrescente o leite e misture. Coloque o leite frio e misture. Acrescente o leite condensado e misture. Coloque em recipiente individual para sobremesa e leve para gelar durante 4 horas. Coloque a gelatina de framboesa em um refratário. Coloque a água quente e mexa. Acrescente a água fria e mexa. Após 4 horas, coloque a gelatina de framboesa em cima da gelatina de morango. E leve na geladeira durante 4 horas. Após 4 horas, o dueto de gelatina está pronto. Gelatina de morango cremosa na parte de baixo. E em cima, a gelatina de framboesa. Curta o nosso vídeo. Obrigado! E aí